Mãe do céu Seu de Nossa Senhora, perdi meu cabelo num espelho assim Clara, cara, rara, dona de Mara Cara, rara, dona de mim Dona do circo celeste, livro das campinas Meu queijo de minas Moedinho iluminado, olhar de querubim Primeira namorada, sol de cetim Farol na madrugada, dona de mim Eu não vejo mais nada, dona de mim Fantasia encantada, dona de mim Seu de Nossa Senhora, perdi meu cabelo num espelho assim Clara, cara, rara, dona de mim Clara, cara, rara, dona de mim Dona do circo celeste, livro das campinas Meu queijo de minas Moedinho iluminado, olhar de querubim Primeira namorada, sol de cetim Farol na madrugada, dona de mim Eu não vejo mais nada, dona de mim Fantasia encantada, dona de mim Eu não vejo mais nada, dona de mim Fantasia encantada, 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 dona de mim Legenda Adriana Zanotto